DETONADO DE DARK SOULS Um convent especial lá Então a gente vai seguir pra próxima área, pras catacumbas Ignorando todos os esqueletos que nos davam dor de cabeça no começo do jogo e que eu quase morri A gente segue pra cá pra baixo Aqui tem uma coisa muito importante Que os esqueletos não morrem Conforme tu vai batendo neles Então a gente nem se preocupa em matar eles A gente tem que ir matando Os mestres deles Quer dizer, eles morrem se os idiotas se jogarem Como aconteceu agora Aqui a gente desce correndo Ignora o mundo E entra aqui direto Por que fazermos isso? Bom Ô caralho Tá, eu tô... aqui Então nós entramos aqui E olha só esse carinha soltando fogo aqui na gente Ele... Quando ele morre Ele morre uma vez só Ele... Ô caceta Ah, merda Caralho Tá, quando ele morre A gente pode matar esses esqueletos Porque eles vão morrer realmente Eles não caem só e tal Nossa, peraí que eu tô sendo estuprado por eles Tá, agora sim Bom, mortos esqueletos Eles agora realmente dão souls Antes eles não dariam A gente ativa o bonfire aqui Aproveitando que estamos com milhões de humanities A gente vai pegar e dar um kingdom nele E eu vou... acho que eu vou tentar fazer só a exploração dessa parte Pelo menos nesse começo Antes de mais nada a gente faz isso aqui Pra abrir a porta... a porteira Para o lugar E como eu sentei no bonfire Os palhaços vão estar acordados de novo Tcham Mas então galera Como vocês estão felizes por 2013 ter chegado Agora são 365 Opções... Chances de fazer merda de novo Ou jogar videogame Sei lá Eu tô muito empolgado Cara, que bizarrice Ah, tem um palhaço lá que fica atirando fogo em mim Que a gente ignora os esqueletonhos de novo Porque eles só nos atrapalham Ah, o palhaço foge de a gente Aqui, caralho Tá, primeiro Importantíssimo Matar sempre o mestre deles Ah, filho da puta Cara Vocês aprenderam a usar os escudos Porque geralmente não é o que acontece Bom Dá uma banda por aqui Coleta todos os itens possíveis É um bom sinal que eles estão morrendo Porque Eu não teria mais preocupações com inimigos que estão chegando Bater com as duas mãos Então é uma boa Eles morrem de primeira Bom, sempre que tiver Cara, é muito esqueleto Sempre que tiver um palhaço desses Incomodando E não tiver morto o mestre deles Vai ser um saco Vejamos mais uma volta por aqui Ó, tem um arqueiro Ele está morto o arqueiro Aqui tem vários itens nesses Nesses caixões e coisas e tal Eu já passei por aqui Ah, cacete E alguns deles tem uns buracos no chão Que a gente acaba caindo Então Muito cuidado pra onde tu anda Daqui a pouco eu vou cair em algum buraco De retardado mental mesmo Por não ter prestado atenção no chão Mas então Me contem como foi o ano novo de vocês Eu quase botei fogo na minha mão Acendendo uma tocha Se a minha mãe se abrir só Ela me arrebenta Aqui a gente segue reto Ai, bosta Ignora essas armadilhas Tá Ah é, vale a pena lembrar que Essas porra dão bleeding Então, cuidado Ativa aqui pra liberar aquela ponte Que é lá que tá o próximo mestre dessas bostas Vocês viram Como vocês viram Essas Essas estátuas Elas Ah, caralho Essas estátuas Elas são umas armadilhas Elas ficam saindo Espetinhos ali Ai, quase que eu caio Muito bem Morto Morto bicho Ó Quase tomei um Hadouken Ai, Jesus Vamos morrer aqui não Vamos morrer aqui Puta que pariu Primeira morte Ai, bosta Deve ter me curado Tá Começamos 2013 morrendo Uma coisa legal disso Quer dizer Morrer não é legal É uma bosta Mas uma coisa Boa disso Dessa parte É que se tu mata o O chefe do Quer dizer Aqueles palhaços ali Que ficam soltando foguinho e tal Ele não revive Então Esses esqueletos que eu já matei Não levantam Alternativamente A gente pode usar uma arma Que eu não tenho aqui Mas se tu reverter esse Ocult Club Pra uma Divine mais 10 Qualquer equipamento Divine Ele mata esses inimigos E eles ficam realmente mortos Eles caem no chão E não Não levantam mais Então Ô cacete Esses danos Pequeninhos Aos poucos Me inchando o saco Que eu vou passar rápido agora Ah Fia da puta Eu não sei como ele enfia Nas paletas dos bichos Mas tudo bem né Por aqui Se eu não me engano Eu acho que eu Tá Eu tô no lugar certo Eu espero estar Deve ter algum esqueleto Aloprado atrás de mim Aí Morte a você Filha da puta Ai Caralho Tá Deixa eu me curar Antes de mais nada Lá estamos nós Agora sim Vocês não me incomodam mais Muito bem Recuperamos Ó aqui Se tu pisar aqui Vai abrir um buraco no chão Então cuidado Não seja retardado Esqueletinho Ah Tá Esses daqui ainda não estão Disponíveis para a morte Ah Caramba Sai daqui Puta que pariu Muito esqueleto Realmente muito esqueleto Melhor eu descer rápido Aqui tá o palhaço Tá Mais um coisa Para ativar Acho que eu já vou me curar Agora Antes que mais Esses palhaços Combem Esparcendo de mim Que nem da outra vez Continuando descendo Para aqui Lá Ah Merda Puta que pariu Eu ia dizer Que continuando Descendo por aqui A gente encontra Um ferreiro Ah Isso deve estar Muito divertido Para vocês Muito bem Mais uma vez Dark Souls Me fode Ah Vamos com as Só com uma mão Mesmo Assim eu mato Mais rápido Essas palhaças Vamos lá Vamos lá Ignore meio mundo Ignore meio mundo Ai A tiazinha Tá gemendo Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Muito legal Cuidado Cuidado só Pra não cair No buraco Eric Tá Muito bem O que faremos Agora Continuaremos a descer Pelo menos agora Eu consigo matar Esses palhaços Cara Essa câmera Tá muito ruim Ou seja Não bastasse O jogo Tá tentando Me sacanear Aqui Um item Que eu deixei Passar Mais um Soul of a Proud Knight Tá Deixa eu ver O que mais Eu tenho Pra fazer aqui Se continuar descendo Aqui É o caminho Pro ferreiro Mas antes De eu Me matar Lá de novo Eu vou ativar Um bonfire Extra Que tem pra cá Que eu acho Que é por aqui A saída Só que falta Ter esquecido Do lugar Ah não É pra cá Mesmo Então Aqui Temos mais Um bonfire Esse aqui Já tá mais perto Da onde eu Preciso ir Na verdade É um atalho Que tu pode fazer Pulando E coisas e tal Algumas coisas Eu sei que Um macaco de circo Mas Como a ideia É eu mostrar Pra vocês Que eu joguei Muito lindo E adoro Nos foder Tô me ferrando Aqui Muito bem Ah Faltam 10 mil Souls ainda Pra eu Não develop Vamos ver se eu tenho Eles aqui Quase Ah Por pouco Tá Enfim Vamos lá Fui furado Aqui em cima A gente ativa Mais uma Daquelas Plataformas Que nos permite Conseguir descendo Olha só que bonito Que coisa mais linda Mais cheia de graça Olha só uma coisa legal Se a gente pular Daqui pra lá A gente segue A gente evita Toda uma parte Mas né Ah sim O ferreiro Que eu deixei pra lá Outra hora eu mostro Mas enfim Ai 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 Esqueletos aqui Que eu Ignorei Porque aqui tem um granalhão Tá Matamos Esqueleto Grandalhão Ah Eu não me lembro Onde que eu estou Eu acho que Ah Filho da puta O que fode Não é nem o ataque Desse Bosta É a falta De estamina Mesmo Dá pra ignorar Os tesouros Deixados por eles Eles não Dropam Nada que interessa Vamos ver O que que tem De bom Aqui em cima Eu acho que tem Uma daquelas Uma foice Uma coisa assim Ou não né Ah tá Um milagre Bom Desce Eu caio em cima De um esqueleto Que eu não sei nem De onde surgiu Mas enfim Desce pra aqui mesmo Segue pra baixo Agora Segue correndo Aqui Vem tão louco Minora Esses puto Tudo Por motivos De não estou Afim De lutar Com vocês Ai Caralho Quase que eu Caio Ah É Essas Bombas Que explodem Conseguem Fazer a proeza De matar Os próprios Amigos Ah Bosta Aqui A gente tem Dois caminhos A seguir O primeiro Mais importante Que é por aqui Pra lá Tem um Tainite Demo Ai Eric Cuidado A gente pode Quebrar Alguns buracos Aqui no chão Chegar rapidinho Ah Caralho Caralho Um Black Knight Assim A maior Que é Forte pra cacete Esse machado Dos Black Knights Ai Que é muito Forte Ainda mais Que esse palhaço Me atrapalhando O legal É que eu não tô Conseguindo pegar Nenhum ataque Nele Dos bons Pelo menos Ele não tá Me estorvando Muito Aí Matamos Uhul Conseguimos O machado Dele Caralho Que susto Machado Do Ah Seu chato Do cacete Tá Aqui É uma área Muito perigosa Porque lembra Aqueles bichos Que ficavam girando Feito Umas vacas Loucas No No outro Chefe Olha só Ele já tá lá embaixo Me esperando Pra tentar Me sacanear Deixa eu derrubar Ele lá Olha só Tem quatro Desses lá embaixo Capaz eu morrer Quando eu cair Aí sim Né Que boa coisa Olha o machado Que legal Precisa de 36 De Força Mas enfim Fim Fim Vamos lá. Ah, filha da puta. Tá, girar feito uns louco aqui. Mesma tática de sempre, vamos matar essas boas de monstro. Tá, e o chefe tá pra trás de mim. Só que pra lá, a gente encontra o mestre daqueles palhacinhos ali que estão revivendo ao infinito. Aqui tem um escudo desses palhaços. Muito bem. E aqui? Ai, caralho. Aí. Tá, morreu o mestre deles, agora eu tô mais tranquilo. Eu tenho cinco Estus Flass, que eu acho que eu consigo enfrentar o chefe de cara. Ele não é muito forte. Caso eu tivesse usado um atalho pra chegar aqui, eu poderia cair aqui em cima, onde dá pra invocar um paladino aqui. mata o chefe em duas, três porradas. É uma tática que algumas pessoas usam no começo do jogo pra conseguir uma arma forte. Pra conseguir uma... Um negócio lá. Uma... Oi, se fodou, Nikos e tal. Enfim. Tenho quatro Estus Flasks. Um equipazinho Minutes também. A gente começa perdendo energia já. Então, tá ali o chefe. Ele fica criando clones, ele mesmo. Mas ele é bem fraco, como dá pra ver. Aê. Ha! Como eu disse, ele é bem fraco. Eis, o chefe é morto e agora a gente consegue aumentar os Kindles. Consegui um Homeward Bone. Uma Mask of the Child. Esse é mais um chefe. E eu acredito que nós vamos ficar por aqui. Eu não vou arriscar essa porrada de Sol andando por aí. Então, não se esqueçam de curtir, se inscrever e coisa e tal. Esse foi o primeiro vídeo gravado em 2013. Vocês ainda vão ver mais uns dois vídeos antes desse. Quer dizer, mais uma porrada de vídeos antes desse. Mas, enfim. Pra ver como estamos adiantados. Então... Tchau, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, favoritar, etc, etc, etc e tal. Eu espero estar trazendo novos jogos pra vocês em breve. A ideia é continuar fazendo séries. Não pretendo... Não pretendo... Gastar muito tempo em... Em gameplays soltos, tipo eu fiz do Black Ops. Mas, enfim, né. Bom. E... Minecraft nem pensar porque eu não sei jogar. Bom, enfim. Tchau. 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 Tchau.